Salve Brasil, muito boa tarde, Piponco dos Cartões com mais um vídeo sem vinheta e sem relação, botando pressão Pessoal, Trincard, vocês lembram que eu gravei um vídeo para aumento de limite E aqui aumentou o meu, viu? Foi só manteiga na venda do gato O meu limite é 810, né? A unidade desse cartão é 790 Aumentou para 1K, sensacional, né pessoal? Aumentou a 190 quanto de limite É pouquinho, é, né? Mas limite é limite, né pessoal? Piponco aqui, não tem boquinha não, aumentou, pode ser 1 real, aumentou Eu enviei o distrato lá, voltou o distrato, oxe, 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 oxe A manteiga de reteu foi, mas eu pedi, é, é, Jeff da Paraíba Enviar um SMS, aumentou também, ó, Jeff da Paraíba, né? Salve aí nosso amigo Jeff da Paraíba, saiu de 600 para 800 Aumentou 141 real, né? Pois é pessoal Aumentou aí o limite aí, quando você envia o distrato Vai chegar de volta isso aqui, ó, tá vendo aí, ó? Eu enviei, Fabiana enviou, não sei se ela aumentou Olha aí, ó, quando você envia o distrato Vai aparecer isso aqui Aqui tá dizendo Que é só aceita comprovante de renda Eu não botei comprovante de renda, eu botei só o distrato meu bancário Certo pessoal? Aceita sim o distrato bancário Apesar de que ele tenha votado, mas aumentou Então se aumentou é porque valeu, né pessoal? Veja aí, ó Apesar do cliente, abaixo segue o passo a passo para envio do título do e-mail Colocar em análise de limite de fatura Veja só Tem que colocar o nome do CPF, o campo abaixo Mensagem deverá ter o nome do CPF Tipo de análise deseja aumento ou reduzir limite Anexo últimos dois comprovante de renda Digitalizado Tamanho máximo 5 MD Anexo documento de identificação de um foto Que é o documento, né? Digitalizado E o resultado da análise de limite Ocorre até 7 dias últimos O meu foi 3 dias, né? Quem tá com 3 dias, eu gravei um vídeo Apareceu hoje o limite, né? Ó Sendo aprovado ou não, a resposta será enviada por e-mail Né? Por onde foi feita a solicitação Também foi conferido após o prazo da central de atendimento Eu fiz, pessoal Tá com 3 dias hoje e não chegou não, né? Não chegou o e-mail não Eu vi no aplicativo aqui, ó E o meu saiu, deixa eu ver O meu saiu de 700 aqui Você veja aqui em cima Fatura fechada 717,10 A fatura é 7,10 17,810 real Para 1K Aumentou 190 real aí do meu, né? Aumentou um pouquinho, mas aumentou O que vale é aumentar, né, pessoal? Veja aí, ó Sensacional 190 Quanto é 190, né, pessoal? O tempo desse 190 tá valendo por 1900 Pois é, pessoal? O que quiser aí pedir, ó O e-mail pra você pedir é esse aqui, ó E-mail documento trincado e ponto com ponto BR Exclusivo para solicitação e portador Pedindo não resposta de diretamente o e-mail Pois mesmo Apenas o canal de comunicação esteja Portanto, a solicitação poderá não ser Respondeada Pois é, pessoal? Você Coloca esse e-mail aqui, ó Esse e-mail aqui lá no seu e-mail Manda os Extratos do seu Da sua movimentação bancária Ou senão imposto de renda E eles vão aumentar o seu limite aí Pra mim foi três dias pra aumentar o meu Certo, pessoal? Pouquinho Pouquinho Mas o pior é nada, né, pessoal? Tem cartão aí que nem isso aumenta de jeito nenhum Né? Então, Fabiana Senta o dedo aí, moleque Vai dar certo Já está para aí, mas deu certo O meu também Deu certo aqui Com aumento de limite De É 190, né, pessoal? Envie os extratos Que aumenta-se o limite aí Do Trincard Valeu, pessoal Uma ótima Quinta-feira Uma ótima tarde De noite E hoje tem live Deu pipoco de novo 20 horas e 30 minutos É Vamos botar a pressão Hoje Vamos falar hoje Do cartão BRB Que está difícil, pessoal Os BRB do Flamengo Pra ligar lá O BRB Stock K Né? Vamos mostrar mais dois cartões Que chegou E é Só manteiga na venda do gato Valeu, Brasil Uma ótima tarde e noite Pipipipipipipipipipipipop Dos cartões com mais um vídeo Um abraço a todos os inscritos Que comentam o vídeo aí Muito obrigado A toda a pessoa em vocês E até o próximo vídeo Um abraço Do pipoco Dos cartões mais atualizados do Brasil É Aumentou o limite aqui Um abraço a todos os inscritos do Brasil